Salve, salve rapaziada, vou gravar sem camisa mesmo, Johnny MC, tá um calor do cão em São Gonçalo e eu vou gravar sem camisa, é isso. Zona de Perigo 2, Rafael Paes, Mazin, Pereira e Black. Produções e multis, eu vi o primeiro, foi foda, achei brabo, e esse todo mundo é diferente, só o Mazin que tava no outro, e eu vou ver essa porra, fé em Deus rapaziada. Mas é muito marona no vídeo, cara. Cash, cash, com os dograna, seguimos do granulado, com a mensagem que nasce em toda visão, enquanto eu me senti muito calmo, eu puni com o inimigo, sou eu, sabe o que posso escolher, pai, sabe o que bota o jogo, sou eu, e não é melhor você inventar. Eu tô correndo igual tarado, e eles correm de mim, então eu respeitei a mulher, porque eu respeito elevar a vista, é prego de chinelo, sei que me desanefé, ah, é igual massa da corrida. Tô jogando eles por na parede, e esse gato de minha barreira, trecho com o chute, negra, guarda uma bola na rede. Se quiser sacanizar, sou o digno, quem cansa esse toque, sou o signo, trago o signo, trago o supino, matando a mente com o supino, preto, cara de cabelo louro, com as vezes melhor revolução, sai adindo. Transformando que eu toque em ouro, tô tocando corações, então abre, diz pra mim, o mundo é o moleque responsável, Deus é o que te inspiro, vai se machucar. O ser humano é aquele cara do teu lado, e foi sendo a ele pra não me não escutar. Telefone, toca, 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 dos rapos lá ainda, toca, 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 o palanque a doelha, seguimos avançando desse lado, com a ropa da motoc. Telefone, toca, 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 meu som que toca, 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 o teu valor que derroteia, seguimos conquistando todo espaço, contraria a tua roda. Vida agora te dá, um, dois e agora te dá, quem não queirou que atire a primeira pedra, só rebelde, uma causa perdida. Um anjo caído do paraíso, sem querer perder tempo, com quem não acrescenta nada no meu tempo, não avento nada pra não te dar tudo. O TV quase da vida pra entender, que canções são só canções e que um soldado mais adapidado, pra matar morrer, é o que camufla emoções. Seguro na guerra, pra deixar saudade, enquanto eu morro na saudade, pra poder viver na guerra. Dá até ver que os irmãos se crescer, que saque a banca, só uma nova era, cês acham que eu nunca vi um tio, só. Eu te mano e eu te mato, rindo, cê não quero te ver e não me amistar, não te abatam, se te mato, pode dar. Os ás e multis, esse cara é louco, é pereira, cheque, não dá dizer que ganha, nos dão com foda, gerença, ingênios. Não quer te mereço um meu cheiro de ódio. Cache, cach, cache, como é assim, que dá mais o universo do peso e tal. Se a gente não é seco, eu devo acessar, não tô sentindo muito calmo, lembra de mim, me sou. O céu, que eu posso te coer, eu perito, sabe que quem mata o gelo sou, é. Então melhor você recetar. Já me mando tudo o que nós vamos, que você lembra aqui, o tempo atrás toda essa porra não tem dias. Só que a merda é um ventilador, lembrando da época que nem a porra do ventilador da gente. Há tempos que eu tenho tudo que eu quero, pô. Há tempos que eu tenho todas que eu quero, pô. Há tempos que eu paro tudo no débito, o mérito pra quem correu bastante no pretérito. Os melhores da área tô na planta, né da área, né da planta, eu nem tenho que experimentar a real. Cê viste porra do meu saco forte, que essa mina vem de madrugada, faz quase ácido. Quero lhe agente, mas não vai adiantar o que desiste pra comer, o que desiste pra me dar. Tudo que eu adoro com isso, metade que é mais dica, outra metade que é mais dica. Eu vou soltar nesse lugar, bota a vaca, tudo na razão e mais um pequeno erro nenhum. Não sou azul, não dá zoe o ôn, cê ficou apavorado quando eu venceu, viu? O que eu venceu, eu venceu, eu venceu, eu venceu, eu venceu de você. É, e cê ficou apavorada quando eu venceu, eu venceu, eu venceu de você. Tem motivo de isso? Com essa mina perdido com alguns amigos, com uma batata grana no vestido. Cash, cash com as crianças, seguimos do gradua. Com essa dina, sei que toda a visão, eu tô me sentindo muito cão. Meu único único, sou eu. Só o que posso escolher praia. Parece ferro, sou eu. Então melhor você reventar. Foda A Banca Record A Banca Record Só pedrado Porra, achei o som bom pra caralho O Rafael da Paz Achei foda O Mazinho achei foda O Pereira gastou no som, mas ele é muito feio Pereira, tu é muito feio Mas porra, gastou também O Black, mano, pra mim foi o que zerou o som, tá ligado? O Black, porra, mandou muito Porra, esse moleque é pesado pra caralho O som ficou pesadíssimo Aí, papo reto, o beat pica Mano, Azimuth Manda um beat dele, esse cara, qual foi, Azimuth? Vou te empanhar, porra, vou te dar umas porrada, hein, brother Qual foi da tua? Ó, ó Se liguem, rapá O bagulho ficou brabo, mano, achei brabo Vê o som dos caras, tem um dia de lançamento Tá batendo Som foda E é isso, e se inscreve no canal Tê